O ministro da aviação civil Moreira Franco visita a cidade de Uberlândia, principalmente aqui o aeroporto César Bombonato. A intenção desta visita é conhecer de perto o ILS, já em funcionamento desde o mês de fevereiro. Vamos ter um grande aeroporto, um aeroporto moderno, compatível com o esforço que estamos fazendo no Brasil, que é colocar a infraestrutura aeroportuária brasileira no século XXI. Aqui vai ser feito por módulos. A primeira parte do módulo nós esperamos começar já no segundo semestre. O que nós vamos fazer? Primeira aplicação da estrutura atual, para que depois nós possamos ir para outra estrutura do outro lado, na área do bairro Ipanema. Agora, a obra completa maior do PAC, essa é para começar em 2015. Não haverá nenhuma desapropriação, porque toda a área que a prefeitura está fazendo, está falando de desapropriação, é naquela área que ainda não foi urbanizada.